Música 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 Gente, seguinte, o Nicolas tá dormindo Vamos trollar Cadê ele? Ele vai ficar muito bravo Já são onze Horas da noite É agora, Nicolas Tá dormindo aí, mano? Nossa, mano Olha aquele sono dele, mano Ele nem sabe de que ele tá Nossa, mano, por que você não acordou? Foi muito louco essa trollagem Caramba Apaga a luz pelo menos Mano do céu É meu celular, cara Não tá aqui não Aí, ó, não é esse aqui que tá com o biel, não? É o meu, né, Luiz, ué Eu não sei, Zé, ele sumiu Oxi Você escolheu aqui no estúdio? O Nicolas deve meter. Não, eu acho que não O Nicolas gosta de fazer isso Mano, você não tá dormindo Não, 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 não Deve estar aqui, ué Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sua mochila no seu carro Não, não tá Vamos ver se tá no seu carro, mano Não tá lá, não, Zé Ué, você não sabe Pode estar no seu carro, seu celular E você tá aí brigando com a gente E aí, mano, achou alguma coisa? Nada Tá aí, não? Nada no celular? Nada, nada? Você não viu ele no caninho, não? Não, mano, você tava gravando Você tava gravando o quê? É, eu tava gravando um vídeo Eu ia trollar o Nicolas pra colocar naquele vídeo de sequência de desafios, tá ligado? Tá, tá, tá Mano, não faz sentido você ter perdido o celular aqui em casa Com certeza ele tá em algum lugar, mano, com certeza Não tem como, velho Mano, pensa, onde que você passou que você pode ter deixado ele? Com o Nicolas não tá, eu tenho certeza porque eu acabei de acordar ele Ah, mano, eu tava sentado aqui Aí, fora? É, eu tava sentado aqui Eu devo estar aqui, não? Será? Será que não tá aqui nessas almofadas aqui, não? Eu tô atrapalhando a gravação Liga pra ele aí pra gente acabar com isso de uma vez Pera aí Tá chamando, ó Uai, pera, escuta Eu tô ouvindo Tá ouvindo? Tá aqui, ó Tá por aqui, né? Tá por aqui, mano Tá perto Calma, não, o som tá vindo aqui Tá vindo a gente mais longe Como assim, mano? Hum, como você tá me falando? Pai, 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 pai Mano, ali no celular Pai Como que você deixou o seu celular lá embaixo, pai? No meio da rua? Deve ser quando eu fui na pracinha ali Ele deve ter caído Mano, como? Olha onde o seu celular tá, mano Olha onde o seu celular tá, pai No meio da rua, mano Vamos lá pegar Nossa, graças a Deus Teve muita sorte, velho No meio da rua Graças a Deus, né, mano Tempo de algum carro passar por cima do celular, mano Olha isso, velho Que tempo de alguém passar em cima do celular, velho Pai, você teve muita sorte, mano Tá inteiro Graças a Deus, tá, velho Tá funcionando? Mano, por que você anda com uma carta aqui atrás? Eu não ando com uma carta aqui atrás Não faz sentido ter uma carta aqui atrás Pera aí, deixa eu ver Por que você anda com uma carta? Eu não ando, isso não é meu Apareceu aqui Não é meu Mano, não faz sentido isso aqui que tá no seu celular Mano, isso tem que ser de alguém, mano Não tem alguém, pai Não tem alguém Vou perguntar Vou perguntar Ei, amigo Você viu quem tava jogando baralho aqui? Ei, amigo Você nunca deixou essa carta aqui? Você não viu quem deixou ou quem perdeu esse zap aqui, não? Mano 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 Volta aí Mano Que isso? Caramba 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 Tá ali Tá ali Vai lá Mano 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 Vem cá 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 É importante, mano Você não tá entendendo a situação A gente tava ali embaixo Procurando no celular do pai, hein E, mano Apareceu uma criatura bizarra Um monstro bizarro Não foi a Luísse? Foi, cara Caramba Tá ali Tá ali Tá lá baixo Caramba Tá dando pra ver? Olha que bizarro Não tem lógica Tipo, ele tava andando de boa Do nada, você falou alguma coisa e ele olhou pra gente, velho Não, eu não sei Será que ele tem alguma coisa a ver com essa carta? Mano, eu não sei o que eu falei Eu só lembro de eu ter perguntado a carta Eu só perguntei se o zap era dele Mano Caramba Olha lá, velho Mano Caramba Ele tá subindo Caramba Caramba Ele tá correndo Caramba Meu Deus Fecha a porta Mano Que que foi isso, pai? Você fechou a janela? Fechou a janela? Fechou a janela? Eu não tô entendendo, mano É só você falar, mano Eu não sei o que você tá falando Mano Olha isso, olha isso Bota a mão aqui no coração Olha isso Bota a mão no meu coração, cara Caramba, mano Você também tá com medo? Tô morrendo Que coisa bizarra, mano Que coisa bizarra Eu não sei... Pai, o que que é isso, velho? Eu nunca vi nada parecido, mano Mano, é só você falar essa palavra esquisita aí que ele aparece Mano, será que tem alguma coisa a ver com a carta real? Porque, mano, toda vez que eu falo zap, esse bicho aparece Ai meu Deus Ai meu Deus Caramba Olha isso aqui Meu Deus Pai, pai, sai daí Olha que bizarro Olha que bizarro Mano, o que que é isso, velho? Com certeza tem alguma coisa a ver com essa carta Com certeza, mano Eu não vou ficar com isso aqui na minha casa Eu não vou, eu vou jogar isso fora Pelo amor de Deus Mano, o bicho sumiu, não tá mais ali, gente Mano, como... Caramba, tem alguma coisa a ver com a carta, mano Ali, 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 ali o monstro Ele tá descendo, ele tá descendo Caramba Olha que coisa bizarra, mano Parra aí do céu Mano Caramba Mano, ele parou Caramba, 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 caramba O que ele tá fazendo? Caramba É, ele tá pegando a carta Mano Mano, ele sumiu Ele pegou a carta Ele pegou a carta Mano do céu Mano, tem alguma coisa estranha com aquela carta Mano, não tá sentado aqui Que carta que é essa? Mano Eu sei que conhece, eu não conheço Eu não sei o que é aquilo, mano Sempre que eu falava o nome dela quando eu tava com ela na mão O bicho virava pra gente Sempre Você reparou? Mano, é bizarro O que você tava fazendo? Você tava falando aquela... Não fala, não fala Sempre que eu falei essa palavra Ele virou a nossa direção Sempre Tem alguma coisa errada E olha ali onde o bicho tá Ele tá indo embora, mano Mano, ele tá voltando pra onde que ele tava Graças a Deus, mano Tem alguma coisa a ver com essa carta? Meu Deus do céu Como assim, velho? Mano Que que é isso? Eu nunca vi nada parecido na minha vida Ele não tinha um rosto de humano Não tinha um rosto de humano Mas tinha um corpo de humano Mano, que coisa bizarra, rapaim Que que é isso, velho? Mano, isso não é um ser humano A cara não é É o que? O porquê dessa carta Não faz sentido Eu vou ligar pra polícia Qual o significado dessa carta? A gente precisa trancar o meu quarto Eu vou trancar o meu quarto Aloysio, eu vou ligar pra polícia Não faz sentido O cara invade minha casa Ele vai embora Eu não sei o que é isso Para de gravar, mano Cara, eu vou... Cara, eu vou...